Vani Music, você é o noco de sempre Até parece que ontem eram mais ice Tudo era assim, eu era mais clean Doutro nigga, outro cara dos afins Já fui teu paradise, fuj de clara no meu place Sou viciado of my night, mataste-me em toda night Lucas Noctis pra mim, vejo esse cara não tá zoe right Do meu place para o show, sou ego gravador E um que eu não tô, yeah Melhor aplauso do meu show, melhor aplauso do meu show Melhor aplauso do meu show, melhor aplauso do meu show Tu eras para mim, minha cream, minha lua nae Nunca foi um mito porque todo mundo sabe Nosso love bateu forte lá nos street fights Fui um bobo para ti, lobo no meu blog Tu eras para mim, duas feitas pra mim Desde o que, desde o sim Comprovei e conquiste, celebrei com meu link Yeah Essa menina que eu sempre recebi A millina que eu sempre recebi Melhor aplauso do meu show, melhor aplauso do meu show Melhor aplauso do meu show Melhor aplauso do meu show, melhor aplauso do meu show Melhor aplauso do meu show Tu eras para mim, minha cream, minha lua nae Nunca foi um mito porque todo mundo sabe Amém.